O Céu O Céu O Céu O Céu Segue por este caminho Apanha luas de prata Bombeja o nosso destino Beijo que fere e não mata E agora Somos mais corpo que antes Não temos frio no fogo Trazes por dentro o verão Vejo-me em ti e descubro Somos luz, sombras não E agora Voamos em contramão E há de haver outro lugar E palavras para dizer Quando a terra abraça o mar É como um filho a nascer E há de haver outra maneira De contar a quem não sabe Se me deixe a vida inteira Porque sobe a mim e metade Leve-me de volta à casa E agora E agora E agora E agora Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.